E a nossa equipe está presente num momento que é de formação, de educação e também de levar experiências e compartilhar entre todos os funcionários da saúde. Em dois em dois meses, todos os funcionários da saúde são chamados a se reunir para poder fazer um momento de formação, de se conhecer ainda mais e também de como melhor prestar um serviço a toda a população. A gente conversa um pouco com os organizadores e com a palestrante que estava presente neste momento, que falam melhor de como foi realizada esta ação de fazer formação e de levar o conhecimento pessoal a cada funcionário da saúde. Na verdade, a gente, enquanto Secretaria de Saúde, tem muito se preocupado com a questão do conhecimento e do alinhamento de conhecimento teórico conceitual dos profissionais de saúde. Então, eu digo de Paula, enquanto coordenador de educação permanente, junto com a Secretaria Sline e a mobilização do município, a gente pensou nesse ciclo de educação continuada para todos os profissionais de saúde, que visa na qualidade do conhecimento para que chegue até lá na prática de saúde, seja na unidade básica de saúde, seja no administrativo. E hoje, a gente teve o nosso segundo ciclo, que a gente teve agora dia 15 de abril e o nosso segundo ciclo é hoje. E hoje a gente trouxe dois temas bastantes atuais, que é a questão sobre a NR32, que é sobre a segurança do trabalho nos espaços públicos e nos estabelecimentos de saúde. E também a gente trouxe uma fantástica palestra sobre inteligência emocional e sobre o descobrir de cada ser humano em si. Isso é muito importante para os servidores se conhecerem, conhecerem de comportamento, suas limitações. São pessoas que estão na linha de frente, que lidam com inúmeras outras pessoas. Então, é muito importante abordar essa temática do servir, essa temática de se autoconhecer para também conhecer as outras pessoas. E eu achei interessante, foi você que encerrou com essa frase, não foi quem não vive para servir, não serve para viver. E é até interessante porque são servidores que estão ali diariamente na luta, como a gente passou pela pandemia e eles continuaram, o mundo para, mas eles ainda estão ali servindo a toda a população, não é isso? Exatamente, é por amor. É que nem a gente também abordou a questão do valor e do preço. Quando eles realmente exigem esse valor do servidor, eles começam a prestar um serviço melhor para a população. Porque existem, sim, pessoas que estão ali agarradas na metodologia do servir, por amor, pela profissão, porque gostam. Mas existem outras pessoas, que é as pessoas que realmente a gente quer abordar na palestra, que estão ali só pelo preço, que estão ali só pelo que ganham. E trazendo essa visão do servir, e principalmente de viver para aquilo, porque todos nós servimos de alguma maneira, traz uma abertura na mente deles, para que eles se sintam mais confortáveis com a sua metodologia de trabalho e deem o seu melhor para a população. E aproveitando já o espaço, que não também encerrar nesse momento de ir levando uma mensagem a tantas pessoas que eu acho que necessitam dessa fala, né? Que de se conhecer ainda mais, de buscar conhecer ainda mais, e você trabalha com isso, fazendo essa mentoria também. Então, as pessoas podem lhe buscar e também deixe sua mensagem aí para que as pessoas também lhe conheçam ainda mais. Gente, é o seguinte, é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Já são aí centenas de mentorados, e o que eu sempre friso com eles é, quem não se autoconhece, infelizmente, não se autodesenvolve, né? Então, você precisa ter esse conhecimento sobre si, para consequentemente você evoluir na sua vida, na sua profissão, na sua empresa. Hoje trabalho muito com empresas, certo? E eu, como analista comportamental, eu deixo aqui uma abertura para todas as pessoas que queiram conhecer o meu trabalho. Fiquem à vontade, o meu Instagram, acredito que vocês vão deixar aqui, né? E fiquem à vontade para perguntar, eu sempre estou lá, colocando sempre conteúdos de valor para vocês, e que já ajuda bastante. E como foi falado, é de grande importância ter momentos como esse, esses que estão sempre na linha de frente, servindo a toda a população. Não existe tempo, né? Até, por exemplo, como a gente viveu durante o período da pandemia, os servidores da saúde continuaram firme e forte, prestando seus serviços a toda a população. Isso no mundo todo. Então, também há essa necessidade deles terem esse momento para compartilhar experiências, para poder conversar um pouco, tem momentos de formação, até também momentos de palestra, como foi falado aí, para poder, assim, também se conhecer ainda mais e poder prestar melhor um serviço a toda a população. E eles se encontram em dois em dois meses, a próxima está prevista para junho, para julho, para poder fazer esse momento também, novamente, de se reunir, debater assuntos e conscientização. As mais é de Paulo Victor. Eu sou o Lucas Martins, retornando para os estúdios. Eu sou o Lucas Martins, retornando para os estúdios.